Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá, vou colocar aqui três ovos, meia xícara de açúcar, tô colocando meia xícara, mas se vocês quiserem acrescentar mais pode colocar, tá? Meia xícara de óleo, meu celular quase caiu dentro do liquidificador gente, vou arrumar aqui. 200 ml de leite de coco, eu tô usando um vidrinho desse aqui, meia xícara de tapioca pronta, uma xícara de fubá, se vocês quiserem colocar no lugar do fubá uma xícara de farinha de trigo também fica ótimo, tá bom? Agora vou levar isso aqui tudo para bater, por cinco minutinhos, daqui a pouco eu volto. E uma colher de fermento em pó. Pronto, eu já liguei o forno, aí já untei aqui uma forma com farinha de trigo e manteiga. Agora eu vou colocar, olha como essa massa ficou bonita gente, aí eu vou levar o forno a 170 graus, o forno que eu uso aqui é o elétrico, tá? Eu tô usando a resistência de cima e de baixo ligado, eu vou deixar, eu vou deixar por 50 minutinhos, 50, 55, tá certo? Quando tiver pronto eu volto e mostro. Beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Vamos lá. Tá aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo.